Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Michaele, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, vamos bater 20k, por favor. No vídeo de hoje a gente veio fazer uma collab, eu digo, gente, porque eu não tô sozinha neste vídeo, né, neste projeto. Então, eu e a Ká Dias, a gente vai estar fazendo uma collab, indicando os 10 melhores shampoos para Enesada. E aí, aqui no meu canal, vocês vão ver 5 shampoos que eu indico, assim, de olhos fechados, pode comprar, compra, que isso é bom. E no canal dela, que vai estar o link aqui no box de informações, e no final do vídeo vai aparecer aquela bolinha com a carinha dela. Pra vocês clicarem e irem lá, ela vai dar a dica de mais 5 shampoos para Enesadas. Se inscrevam no canal dela também, tá? Os esses shampoos que eu vou estar indicando aqui pra vocês são shampoos que eu já uso há muito tempo, que eu comprei, acho que só um aqui que é mais recente, mas a maioria eu já testei várias vezes, eu já comprei novamente e por isso que eu tô indicando pra vocês. Vou começar pelo mais antigo deles, que na verdade o que eu tenho aqui é uma amostra, mas que eu amo, que é da Bio Estratos. Esse daqui é o shampoo mectante óleo de coco, ele é de uma linha vegana da Bio Estratos, a Bio Estratos mandou pra mim pra que eu testasse, e cara, eu me apaixonei por essa linha completamente. E aí você me pergunta, Mi, mas por que você amou tanto e você não comprou ainda? Por que? É muito difícil deixar Bio Estratos aqui onde eu moro, em Alagoas, é muito difícil. Porque Bio Estratos me parece ser uma marca que não é vendida em supermercados, por exemplo, você só encontra na loja de cosméticos, e mesmo na loja de cosméticos que eu fui, eu não consigo encontrar essa linha específica. Assim que eu achar, eu pretendo comprar, porque ela é muito boa, e o shampoo em especial, ele é um shampoo que é muito cheirosinho, muito gostoso, e que ele deixa o cabelo super macio, por isso que eu indico esse shampoo. Outro shampoo que eu tenho pra indicar pra vocês é esse daqui de Babosa, da Scala, eu amo esse shampoo. Eu tenho o shampoo, tenho o condicionador e tenho a máscara, ela é uma linha hidronutritiva, mas pra mim ela é muito mais hidratação do que nutrição. Eu acho que ela deixa o cabelo bem soltinho, muito brilhoso, acho que de todos os produtos da Scala que eu tenho, essa linha é a que deixa o cabelo mais brilhoso. E esse shampoo tem um cheirinho assim, surreal de bom, é muito bom. Outro shampoo que eu tenho pra indicar é esse daqui, que ele é 2 em 1, que eu comprei da Embeleze, que é a da linha Spa, cabelo e rosto. Ele é demaquilante e é também shampoo, eu uso muito ele como demaquilante também, mas ele como shampoo é muito bom quando eu quero uma limpeza mais profunda, sabe? Tipo, quando eu uso o Enê, eu gosto de passar ele na última lavagem pra dar aquela retirada boa. Quando eu faço uma equitação, enfim. Ele é um shampoo que eu uso pra uma limpeza um pouco mais profunda, porque ele limpa mais o meu cabelo do que esses outros que eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas ele não resseca o meu cabelo, isso é uma coisa que eu gosto muito nesse shampoo e que eu indico super. Outro shampoo que eu tenho pra indicar pra vocês é esse daqui de Banana, é o mais recente, digamos assim, que eu tô testando da Scala. E cara, olha onde ele já vai. Ó, ele já vai aqui. É um dos shampoos que eu mais tô usando. É um shampoo barato. Eu compro o kit por R$9,10, o shampoo e condicionador. Ele é muito cheiroso, muito, 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 muito. De todos os shampoos, de todas as linhas da Scala, eu acho que essa linha de Banana é com certeza a mais cheirosa. E por que que eu gosto desse shampoo? É porque ele, assim como os outros, com exceção da Embeleze, que eu acabei de mostrar, ele tem óleo na composição. E eu acho que isso pra mim é fantástico. Todos os shampoos que tem óleo na composição se dão muito bem no meu cabelo. E é muito bom pra cabelo enesado, pra cabelo com química de um modo geral. E esse daqui é assim, meu amor eterno. E por último, o meu queridinho do momento. Esse daqui com certeza é o meu shampoo queridinho, assim, do momento, que eu tenho um mau ciúme nele. Que é o Dr. Hissino. Que é um shampoo de hidratação, mas que também tem óleo na composição. Então ele é hidronutritivo. Ele tem uma textura... O cheiro dele não é dos melhores, confesso. A linha Dr. Hissino não é uma linha muito cheirosa. Que tenha um cheiro tão agradável, até porque o próprio Hissino não tem um cheiro muito agradável. Mas esse shampoo também não tem um cheiro muito bom. Mas o que ele me conquista muito é a consistência dele e o quanto que ele rende. Tipo, ele rende muito. Então pra você que quer investir em um produto que renda, que funciona muito bem pro cabelo. Ah, e uma coisa que eu acho nele é que ele não resseca o cabelo. Todos os esses é que ele não resseca. Mas esse daqui, por ele ter uma alta concentração de óleo na composição dele, ele acaba que hidrata muito mais do que os outros. Então pra quem tá aí com problema de pontas quebradiças, pontas fragilizadas, ponta dupla, cabelo ressecado, cabelo opaco. Esse shampoo aqui é perfeito. Surreal. Absurdamente bom. Então é isso. Esses são os 5 shampoos que eu quero indicar pra vocês. E se você quer saber mais 5 shampoos, vai lá no canal da K. Eu vou estar deixando aqui a carinha dela pra vocês clicarem. E ir lá no canal dela, se inscrever. E acompanhar o conteúdo dela. Tem um conteúdo muito bacana. Ela sempre tá postando vídeo, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Ela é uma organizada maravilhosa. Então vocês têm que conhecer ela. A gente já fez até uma collab juntas há algum tempo atrás. Ela imitou a minha aplicação e eu imitei a dela. Eu vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês verem. Foi muito bom, foi muito divertido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Eu quero agora que você comente agora, agora, agora. Qual o seu shampoo favorito da vida, assim. Seu shampoo de analisada favorito. Tipo, minha, eu não largo esse shampoo nem a pau. Comenta aqui pra mim, por favor. Quero saber. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E deixa o like nesse vídeo se você gostou. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!